Olá, se você gosta de desenhar e tem boas ideias, não pode perder essa oportunidade. O curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Roraima está com inscrições abertas até o dia 23 de setembro para o concurso de Logomarca e Logotipo. Os interessados podem se inscrever na Secretaria do Curso, que fica no Bloco 5, Campus Paricarana. No horário das 9h às 11h30 e das 14h30 às 16h. Luisa Deslier para o Giro de Notícias.